A gente tá sempre atrás das histórias reais que são meio cabulosas, assim, e obviamente quando o Evandro sempre ficava falando, a gente tem que espetáculo nosso, a gente tem que espetáculo nosso, e eu ficava meio medroso, ah não, daqui a pouco a gente faz, daqui a pouco a gente faz, e aí a gente começou a fazer, e uma hora a gente foi investigar as próprias histórias que nós tínhamos, que eram histórias de absoluto erro. De erro? É, de erro na vida, assim, a gente começou a trocar, falou de coisa, fazendo de coisa, e tem uma coisa, mano, que quem me falou isso foi o Elidio, o Elidio já tava esses dias juntos, e ele falou, cara, não é possível que você, ele falou, essa história pra mim é muito ridícula, eu falei, eu não tenho isso pra mim porque eu tava de dentro, ele falou, mas é ridícula, eu falei, ok, então um dia eu vou contar, vou contar agora. Tive dengue, tive dengue, maluco, eu morava com o Elidio, eu e o Elidio a gente morava junto, Elidio dos Barbixos, a gente morou junto 10 anos, parceiraço, e esse cara viu que eu peguei dengue, e ele começou a me dar uma força, e aí ele ligou pra minha mãe e falou, ó, Marco, tá ruim, tá ruim e legal, mas precisa de ajuda. E que a febre, a febre era uns picos assim, ó, bum, e tinha o perigo da dengue hemorrágica e tal, e eu tava com o olho vermelho, assim, treinando lá, minha mãe é enfermeira, já não trabalha mais com isso, é terapeuta e tal, mas assim, ficou lá comigo, ficou, e ela, eu não lembro qual foi o medicamento, mas ela me deu o medicamento, e eu comecei a ter assim, a febre sumia, e eu dizia, cara, tô ótimo, tô novo, passava feito o remédio, bum, ficava mal, e eu começava a dizer, cara, eu nunca vivi isso, eu chorava de febre, velho, ficou assim, era uma dor no corpo, assim, velho, era uma época, pô, tinha gente morrendo na época, inclusive de dengue hemorrágica, e tava todo mundo meio com medo de qual era o nível de dengue que eu ia ter ali, e eu ficava alternando entre ficar bem umas 6 horas, e tinha que esperar um tempo pra tomar o remédio de novo, e ficar péssimo durante umas horas, e umas horas eu chorava, tipo, e todo mundo meio assustado, e mano, tinha um jogo da seleção brasileira, dando na televisão, assim, é começar o jogo da seleção brasileira, e era aniversário de não sei quantos anos da morte do Senna, e eu com muita febre, dizendo assim, eu vou morrer, mano, eu vou morrer, ele falou, calma, vai bater o remédio daqui a pouco, eu vou morrer, eu vou morrer de olho fechado, só que os jogadores da seleção brasileira perfilaram pra cantar o hino, e em homenagem ao Senna, eles colocaram um capacete, tinha um ano, sei lá, 12 jogadores com capacete do Senna, e eu tô assim, eu olho e faço assim, pensei, tô delirando a ponto de ver o Ayrton Senna, e eu comecei a gritar, eu vou morrer, o Senna veio me buscar, o Senna veio me buscar, e eu olho pra minha mãe, ali, correndo, assim, eu falei, vocês estão rindo, eu tô morrendo, eu tô vendo o Ayrton Senna, ele veio me buscar, eu veio me buscar, mano, eu pensei, cara, essa história não é nada demais, ele falou, não, mano, você, realmente, eu vi você diante da certeza, tô morrendo, foi foda, comecei a gritar que o Senna tinha vindo me buscar. Mas boa ideia aí, da equipe aí, que fez o Senna, os jogadores com o capacete do Senna perfilados aí, deve ter pegado uma galera de surpresa, alguém deve ter até morrido mesmo, eventualmente, surpresa, falando, que isso. Amém.